Música A motivação bíblica pra você em preparação ao Natal Estamos refletindo sobre ele que é, de acordo com a profecia de Isaías Maravilhoso conselheiro Nós precisamos entender ao nos aproximarmos deste dia tão especial Em que a manjedoura celebra o nascimento do nosso Salvador Nos atributos é que ele é o conselheiro Ele é aquele que traz o conselho do céu para podermos seguir Foi ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Foi ele quem disse, eu sou a porta Ele é o bom pastor Você precisa entender que é na manjedoura que está o sol da justiça Que brilha para minha e para a sua vida Trazendo a luz da esperança de que um novo tempo é chegado Por isso, eu desejo a você um feliz Natal